O que eu vim trazer aqui, na verdade, é uma pesquisa que agora eu estou finalizando, uma primeira fase, eu diria, porque eu acho que é uma pesquisa ainda muito mais ampla do que esse primeiro fechamento de ciclo, mas é uma pesquisa que, basicamente, eu tive vontade de fazer, após terminar a minha tese de doutorado, que trabalhava muito em cima da ideia de imaginário histórico construído a partir do imaginário estético, mas era uma tese de cunho muito conceitual e, após finalizar a tese e apresentar, eu tive muita vontade de ter essa experiência que eu já tinha tido anteriormente, mas ainda de maneira muito principiante, de uma investigação mais histórica e historiográfica, ou seja, de ir direto a fontes diretas e me depressar mesmo em relação a jornais antigos para entender algumas questões que me perturbavam um pouco em relação à historiografia do cinema pernambucano. Nesse sentido, acho que dentro do percurso da minha pesquisa, essa pesquisa foi uma pesquisa pesquisa que eu terminei aprovando no Fundo de Cultura, lá de Pernambuco, no Fundo Cultura, e essa pesquisa, talvez assim, o nascimento dela se deu a partir da minha experiência curatorial com alguns acervos e a minha percepção de que os filmes estavam desaparecendo. E aí eu comecei a... eu trabalhei dez anos no Janela Internacional de Cinema do Recife, eu também já organizei algumas mostras e toda essa questão de ir atrás de cópias era algo que ficava sempre assim, ah, em alguns filmes que, beleza, eu consegui assistir uma cópia péssima, mas esse filme nunca foi restaurado ou mesmo esse filme não existia mais. Muitos filmes eu comecei a conhecer só pelo título mesmo, e aí entre 2012 e 2015 eu fiz um trabalho mais, digamos assim, aprofundado, que eu organizei a convite de duas produtoras lá de Recife, a Isabela e a Germana, à antologia do cinema pernambucano, que é uma coletânea de 20 DVDs, que meio que abarca, assim, toda, toda, muitas aspas aí, né, uma grande produção do cinema pernambucano, pernambucano do ciclo do Recife até o início dos anos 2000. E durante esse processo, assim, fora o projeto do Quenheiro para ter assinado em restaurar cópias, nada disso, assim, a gente tem que trabalhar com as cópias que estivessem disponíveis. E aí, ao longo do... a gente fez um mega levantamento, né, incluindo aí vários títulos que a gente não conseguiu encontrar, muitos títulos mesmo, especialmente títulos na década de 70, assim, que a gente sabia que existia, mas a gente não conseguia chegar a eles. Outros que estavam completamente deteriorados, e aí no final a gente teve que até fazer mesmo uma série de relatores técnicos para saber o que é que valia a pena colocar e o que não dava para entrar de jeito nenhum. Muitos filmes caíram nesse processo, né, nesse momento. E isso começou a me fazer querer buscar esses filmes desaparecidos do cinema pernambucano. E aí, inicialmente, essa pesquisa, quando eu propus, né, no pleito, era uma pesquisa em busca, era bem isso, assim, em busca dos filmes desaparecidos do cinema pernambucano. E isso querendo percorrer o século, o século XX inteiro. Daí eu percebi que isso ia ser impossível, né, que eu nunca ia conseguir dar conta desse enorme período. E... então eu comecei a pensar um recorte, inicialmente, na verdade, eu fiquei bem desesperado. Porque eu começava, assim, lá no fundo eu tinha uma grande esperança de que eu ia encontrar um filme pernambucano, sabe, assim, que eu ia encontrar esses filmes e tal. Mas, na verdade, começou a virar uma grande frustração, porque eu não encontrava. Eu não encontrava. E aí eu comecei a pensar, gente, é isso, não vai ter pesquisa. Mas aí o que aconteceu, assim, ao longo do tempo eu percebi que, fazendo as primeiras coletas de material, eu percebi que eu tinha que fazer um recorte. E não... e nesse momento eu ainda estava muito preso, muito ligado a uma certa metodologia labiríntica que eu desenvolvi na minha tese, de não querer mais fazer periodização ou mais, assim, pegar momentos, algumas histórias que me interessassem e mesmo que isso eu pudesse fazer também alguns saltos, digamos assim, temporais. Essa pesquisa está dividida em duas partes, né? A primeira parte é uma parte que eu pego um pouco, assim, algo que eu já tinha discutido na tese e separo em quatro tópicos, que são esses tópicos aí. O esquecimento como dimensão histórica, o potencial histórico das imagens técnicas, por que guardar imagens e um deslocamento na pesquisa histórica ou historiográfica, né? Essa questão do esquecimento da dimensão histórica começa muito a partir dessa percepção minha, tanto dentro do cinema pernucano, mas assim, do cinema brasileiro de forma geral, em cinemas periféricos de forma geral, como a história do cinema, da cultura, da preservação da cultura e das imagens de forma geral, era uma história da desaparição, né? Uma história marcada por incêndios, por perdas, uma história realmente, em vários acervos que eu ia buscando tinha um caso de incêndio, né? A Cinemateca Brasileira já pegou o fogo quatro vezes. Um acervo de um dos cineastas que eu pesquiso, ele se perdeu inteiro na década de 60, num grande incêndio que aconteceu aqui em Porto Alegre, e isso começou a me perturbar, assim, como de fato essa questão do esquecimento estava muito ligada a uma matriz mesmo da forma como a gente construía a nossa história. Eu não vou me adentrar tanto nessas partes, assim, porque eu acho que são as partes mais conceituais que eu acho que eu não queria hoje, porque de fato, assim, daria para fazer várias apresentações a partir dessa pesquisa. Quando eu escrevi aqui na Cine, eu já tinha feito uma coleta de dados, mas ainda não tinha, de fato, escrito tanta coisa, e aí, depois eu fiquei pensando, gente, era para ter feito um recorto também para a apresentação, mas, de certa forma, eu acho que eu consigo fazer um pouco do panorama. Daí, eu passo um pouco de quando as imagens históricas, as imagens técnicas começam a ser pensadas como potenciais históricos, como potencial histórico, que é algo bem antigo, na verdade, remete a um fotógrafo chamado Bolaslav Matuveski, que trabalhava na fábrica dos Lumière, e aí ele já tem um manifesto falando sobre a importância de guardar, já pensando um pouco sobre uma ideia de que, assim, deveria ter um acervo de imagens, né, de estar sendo produzido em termos de, ainda no final do século XIX, isso, e aí, depois, eu discuto um pouco de como esse pensamento de guardar imagens começa a se ficar em vários, em alguns contextos, mas, especificamente, em Pernambuco, né. E aí, assim, o nascimento do MISP, enfim, a Filmoteca Alberto Cavalcante, alguns espaços que começam a guardar, atualmente, recentemente se abriu um novo espaço chamado Cinemateca Pernambucana. Eu faço um pouco esse percurso, assim, nessa questão da guarda das imagens, porque, na verdade, essa guarda é algo que, assim, está muito dentro, ainda, da superfície, em relação ao que, com certeza, já foi perdido, né, o que já desapareceu, porque a gente não tem mais nenhum tipo de vestígio. E aí, ao perceber que as imagens eram, em si, impossíveis de chegar, eu comecei a fazer um deslocamento nessa minha pesquisa, que não era mais querer encontrar cópias nem nada disso, mas, talvez, encontrar histórias que contornassem essas imagens. E aí, nisso, eu comecei a ter algo, alguns encontros, digamos assim, com alguns materiais, e isso começou a me fortalecer, para que eu desse um novo corpus, mesmo, a algo que seria essa minha pesquisa. Essa pesquisa, de fato, ela só foi possível, e aí eu coloco como um deslocamento na pesquisa histórica, historiográfica, por causa da digitalização de jornais antigos pela Biblioteca Nacional, né, muito da minha pesquisa foi feita na Hemeroteca, e eu falo esse deslocamento porque, assim, na segunda-feira, na Pressocine, tinha um pesquisador daqui em Porto Alegre falando um pouco sobre a constituição da cultura cinematográfica no início do século XX aqui, e como isso estava repercutindo nos jornais. E a pesquisa era, digamos assim, analógica, né, ele tinha que ir lá, eu já fiz esse tipo de pesquisa, e é um saco, assim, é muito chato, porque você vai num acervo, e você tem que ler tudo, em busca de algo que você tem que encontrar ali dentro, mas, assim, às vezes, para a quantidade de coisas que você tem que ler, do que você acha, é uma desproporção enorme, né, porque você fica lá, lendo páginas e páginas de jornal, todos os jornais, todos os dias, para encontrar coisas mínimas, né, E aí eu pensei, não, eu não tenho condições, você acha maravilhoso quem faz e tal, mas eu não tenho condições. Daí, quando eu descobri que na emeroteca eu podia botar um tecno e já saía todos os resultados, eu fiz, gente, por aqui eu consigo, sabe, porque por aqui eu boto, sei lá, vou descobrindo algumas coisas que levam a outras e outras, e vou pesquisando, e isso vai me dando alguns resultados a partir dos jornais, obviamente, que estão digitalizados. É claro que vale ressaltar, que é uma coisa que eu estava até conversando com o Figueiru mais cedo, que essa pesquisa não é, assim, ela é aberta a lacunas também, porque o sistema é bugado, né, o sistema de pesquisa da Biblioteca Nacional é um pouco bugado, assim, ele, você faz uma pesquisa de um termo, e aí sai, sei lá, 46 resultados de 1906 e 1909, duas semanas depois você pesquisa de novo esse termo e sai um número diferente de resultados, ou seja, às vezes ele, porque como é por leitura de palavras, essa pesquisa, às vezes ela confunde, assim, essa palavra com outras palavras, ou às vezes você passa direto por esse termo, enfim, isso é uma ressalva que com certeza vão resistir lacunas nessa minha pesquisa. Daí, como eu falei, assim, essa questão que eu passei um pouco dos filmes perdidos para pensar mais uma questão em relação ao circuito cinematográfico, já falei dessa importância, algo que também eu queria muito, assim, pensar, era pensar um pouco o olhar crítico em relação ao alfanismo provinciano, assim, tanto porque eu queria pegar essas fontes diretas e ter um olhar de enfrentamento a elas, né, ou seja, de entender que existia também muitos delírios ali, assim, de coisas que estavam sendo descritas naquele momento, em relação a, por exemplo, sei lá, matérias que falavam de uma indústria do cinema pernambucano, no começo da década, assim, a partir dos primeiros filmes que foram feitos no ciclo do Recife, né, e aí já tinha aquela coisa, assim, de um fanismo muito típico lá de Pernambuco, né, de um maior, o melhor, o primeiro, o adiantamento industrial, assim, algo que era muito permanente, era muito forte nos textos jornalísticos que eu encontrava. Além disso, assim, algo que eu fiquei pensando era que, de certa forma, já me sentia muito contemplado pelos trabalhos, pelos assessores em relação à história do cinema pernambucano, no campo da memória, assim, no campo de depoimentos, que já é um grande trabalho a partir de, de, enfim, Figueroa, o Paulo Cunha, a Luciana, né, Maria Araújo, ela também tem alguns trabalhos sobre esse período, que já me dava, assim, eu já me sentia muito contemplado em relação a esses depoimentos, algumas coisas foram pegas de jornal, mas não algo mais sistemático mesmo, de olhar, assim, toda vez que aquele termo ia aparecendo ao longo de um determinado período e tudo mais. A Luciana, eu acho que ela ainda faz um mergulho, talvez, maior em relação a essa pesquisa de fontes diretas. Eu terminei até utilizando coisas também, coisas que ela já escreveu dentro da minha pesquisa. Eu já falei um pouco desse... Ah, e de certa forma, eu sinto, e pensando até no tema da SoCine, desse ano, que o tema da preservação audiovisual, ela tem ganhado força nos últimos anos, né, pensando em alguns eventos, a SoCine OP, pensando mesmo, assim, como essa discussão, ela tem crescido dentro dos estudos cinematográficos. Daí, eu chego no que, basicamente, eu chego de quatro histórias esquecidas, que são essas quatro histórias que configuram a segunda parte da minha pesquisa, e eu falo, assim, obituário, amargo obituário, é um exagero também, né, mas eu gosto. É, porque obituário, eu sentia muito que cada pequena coisa que eu encontrava era um pouco esse obituário, sabe, e que eu estava constituindo, de fato, essa história, desses quatro momentos que eu destaquei. Daí, eu vou falar muito rapidamente sobre cada um deles, assim, porque, enfim, porque não dá para me aprofundar, mas só para vocês terem noção do que eu estou tratando em cada um deles, né. O primeiro tópico, esse nascimento de uma cultura cinematográfica, basicamente, eu fiz uma pesquisa entre 1891, assim, eu comecei a botar antes da invenção do cinematógrafo, porque eu queria pegar também algumas menções ao quinetoscópio, né, e aí eu terminei pegando algumas, até anunciando que ainda ia ser lançado, que ainda ia ser inventado, mas que o Tomás já tinha anunciado e tudo mais, para começar a pensar como se deu, na cidade do Recife, essas condições para que, em 1909, se começassem a abrir as primeiras salas de cinema com já 300 lugares disponíveis, né. Ou seja, como se fundou essa cultura, como foi criado esse hábito para que, em 1909, quando abriu a sala Patê, já existisse essa condição de você abrir uma sala de cinema e as pessoas irem e frequentarem esse espaço. Naturalmente, durante todo esse período, a partir de mil, eu começo a constatar seções itinerantes, a partir de 1898, com, enfim, o nome cinematógrafo surge eventualmente, mas outros aparatos, como o tascópio, enfim, outros aparatos, enfim, vão sendo utilizados falando sobre imagens que são projetadas coletivamente, né. Porque, antes disso, em 1896 e 97, existem, assim, menções ao que a gente acha que, ao que eu acho que é um quinetoscópio ou mesmo shows de ilusão, né. Porque existiam umas coisas meio misturadas, assim, de shows de ilusionismo e projeções de imagens técnicas de movimento, né. Nesse período, eu começo a perceber, tanto, algumas tentativas de sonorização, assim, você botar um gramofone, e aí falava assim, ah, vai chamar de cinematógrafo falante, e como essa presença mesmo, porque até, é claro que é uma questão muito, o próprio material que eu trabalho é muito limitado, porque há uma noção também do valor notícia disso aí, né. A partir de algum momento, é que essas experiências de variedade de diversão começam, de fato, a ser noticiadas. Então, eu não tenho como saber exatamente quando começou, assim, também pensando nessa questão das origens, assim, volta na aula de Uberman, eu não acho que isso seja o mais importante. Para mim, é mais importante entender mesmo como foi a constituição da coisa, dessa cultura cinematográfica, e algo que é curioso desse período que é uma sessão que aconteceu em 1898. A maioria desses exibidores, assim, que faziam essas exibições itinerantes, passava o tempo em Pernambuco, que seguiam para os estados, eles eram europeus, né, ou italianos ou franceses, e teve uma sessão específica, assim, que me chamou muita atenção, que foi uma sessão exclusiva para homens, que aconteceu em 1898, uma sessão com vistas sugestivas, tem que dizer assim nos jornais. E aí, depois dessa sessão, existem várias matérias falando que, enfim, a galera quebrou o cinema todo, quebrou o espaço inteiro depois da exibição. E várias versões do que aconteceu, o que era essa sessão, né? Versões que diziam que ele tinha cobrado o valor mais alto em sessões que eram exibidas geralmente 12 filmes, e foram exibidos só 3, e por isso que quebraram tudo. E aí tem uma matéria que eu acho maravilhosa, que o nome é, assim, Efeito Sugestivo, que é falando o tom das imagens que eram exibidas, né? Que era uma tentativa, e aí já é uma matéria mais, uma crítica moral, digamos assim, dizendo assim, ah, isso primeiro, assim, esses franceses que trazem essas coisas, essas imagens pornográficas da Europa, e o nosso público não quer ver isso, sabe? Mas a ideia, talvez, é um misto das duas coisas. Eu quero uma sala que estava completamente lotada, e aí foram exibidos apenas 3 filmes, filmes que tinham esse teor de, provavelmente, imagens de mulheres desnudas, e que, ao não serem exibidas a quantidade que tinha sido prometida, isso inspetou a fúria das pessoas e quebrou tudo. Esse francês, o Géon Monard, ele saiu, inclusive, fugindo de Recife, ele foi escoltado pela polícia até o hotel, e no outro dia ele zapou e foi-se embora para o Pará, com o seu mutascópio. Tentar correr aqui. O segundo momento, assim, é... Eu dou um certo pulo, eu falo um pouco ainda no final dessas primeiras salas de cinema, mas eu não comentei esse agora. O segundo momento é quando eu falo desses dois italianos, que é o The Great Leopold, que, na verdade, era um italiano chamado Entalo Mangerone, e o Hugo Falanglo, que é um dos pioneiros do ciclo do Recife, eu acho que não vai dar para falar os quatro, eu vou falar só esses dois, e aí depois talvez eu comento no debate. Mas o... O Ítalo Mangerone, ele é um italiano que ele vem para... que ele chega na... chega aqui em Porto Alegre, e ele fica entre Porto Alegre e Recife. Ele é um ator, um transformista, que ele apresentava num espetáculo chamado Transformismo Fregoli, que era um tipo de espetáculo em que ele montava 40 personagens, ou entre 30 e 40 personagens, entre homens e mulheres no palco, e acompanhado às vezes de orquestra, enfim, eram um... enfim, nas inscrições tem falado, telepatia, tem tudo, assim, tem muita coisa. E ele... ele produziu dois cinejornais, lá em Recife, o Pernambuco Jornal 1 e 2, em 1917. Ele... era representante da Guanabara Filme, na... na... na cidade do Recife. E, assim, é importante falar essa questão do transformismo, que essa questão... eu comecei a pesquisar também para entender que, assim, no palco, a questão do homem vestido de mulher era permitível, mas nas ruas eu encontrei matérias que falavam sobre essa prática como crime, né? Inclusive, eu tenho uma matéria que é, assim, homens de saias, que era falando sobre... é uma matéria muito louca, começa a falar sobre esses homens de saias que atacam a moral dos cavalheiros pernambucanos, né? E... começa a fazer uma comparação entre homens de saias e lobisomens. Enfim, é uma matéria bem... bem louca, eu encontrei também falando para entender porque eu tinha visto uma apresentação sobre isso, né? Como existia essa permissibilidade de homens vestidos de mulher nos palcos, mas como isso era visto nas ruas, né? Nas noites. Como isso era visto realmente como crime, assim. Essa matéria finaliza dizendo, assim, cadê a neis, né? Falando, assim, que tem que ser presa, as pessoas têm que ser presas e tal. O Leopoldes, ele passou um período entre 1917 e 1921 em Recife e Porto Alegre até vir de Vespa aqui para Porto Alegre. Ele fez esses dois cine-jornais que são muito vinculados à alta sociedade pernambucana e tudo mais. Esses filmes, eles... Eu não consigo dizer exatamente em que momento eles foram perdidos, mas há uma suspeita que o quê? Assim, quando ele veio para Porto Alegre, ele criou Leopoldes Son, e durante a década de 30 até a década de 50 ele produziu muitos cine-jornais assim aqui, mais de 400 números de cine-jornais e no final da década de 50 esse... No começo... No final da década de 50 e começo da década de 60 esse... Todo esse acervo foi transferido para um novo espaço justamente para não ter um espaço mais seguro, né? Só que dois anos depois esse lugar pegou fogo e todo esse material reunido, enfim... De... Pelo menos da década de 30 até a década de 50 se perdeu nesse... Nesse incêndio. É possível que essas duas cópias desses filmes que foram produzidos anteriormente em Pernambuco também estivessem aí ou não. As filmes foram perdidas antes disso. E para fechar, assim, que não vai dar para falar dos quatro, eu queria só falar do Hugo Falangula, né? Porque ele também é um italiano e quando... Sempre que eu lia, né? Sobre a história do cinema pernambucano, sempre falava assim, ah, os pioneiros do cinema pernambucano, né? O Hugo Falangula e o J.C.B.L. E eu ficava assim, quem são esses caras? Quem são? Assim, qual era a desses... E aí eu comecei a partir dos textos da Luciana também entender o vínculo muito forte que inicialmente nesse primeiro momento do ciclo do Recife eles estabeleceram com o Sérgio Loureto, que era o governador do estado de Pernambuco e que eles foram meio contratados para... fazer, digamos assim, a publicidade e a propaganda das obras que estavam sendo feitas pelo governador. E aí, beleza, eu entendi isso e peguei algumas referências de coisas que eles produziram, alguns filmes que eles faziam e que eram remontados dependendo da situação política de exibição mesmo, alguns filmes com determinadas imagens, filmes que... filmes que... muitas dessas imagens foram reunidas e formaram o longa-metragem o Veneza-Americano, né? Eles, inclusive, fizeram exibições desse filme para o presidente da República na época no Rio de Janeiro, fizeram exibições em Salvador, eu comecei a procurar um pouco esses rascos, assim, aonde eles foram exibindo e isso. Só que ainda fiquei intrigado, assim, até o momento em que eu encontrei intrigado essa relação entre imprensa pernambucana, falando sempre dessa indústria que tinha nascido, a indústria do Nordeste, a indústria pernambucana, os políticos que se utilizavam da presença desses italianos que estavam filmando e os próprios italianos que estavam com esses equipamentos e estavam fazendo esses registros, né? Daí, o que eu encontrei, eu comecei a encontrar, assim, foi, primeiro, assim, uma... eu encontrei um artigo do Falangula, falando... é... falando... falando sobre... na verdade, assim, celebrando, né, a tomar o poder do Mussolini na Itália. E... e aí eu pensei, assim, gente, peraí, calma, esses italianos que estavam aqui tinham uma visão política em relação ao que estava acontecendo, a ascensão do fascismo na Itália, ou, assim, só foi essa questão do primeiro momento, assim, aconteceu e eles apoiaram naquele momento. E aí, eis que eu encontro, em 1926, um mega artigo, de fato, assim, falando, Falangula também, em que ele celebra o fascismo, e a partir daí eu começo a encontrar indícios de uma conexão muito forte entre o discurso patriótico que ele defende e um certo feminismo pernambucano que a imprensa local, de certa forma, coloca, né, e também essa conexão entre eles e os representantes que estavam produzindo essa publicidade. E aí eu começo a encontrar vários eventos mesmo que eram feitos de um ciclo que eles chamavam Sociedade Italiana, ou Ciclo Italiano, em que era, assim, tocando o hino nacional brasileiro, italiano, várias vezes, várias pessoas dando depoimentos, em que existia todo esse discurso anticomunista e patriótico, assim, muito forte. O Falangula, no artigo dele, ele chega a celebrar mesmo o extermínio de comunistas na Itália, prisão, morte. E eu comecei a perceber que essa questão, por exemplo, política nunca tinha sido colocada em relação a essas pessoas que estavam produzindo esse cinema pioneiro, que existia, de fato, uma conexão política ali que se retroalimentava, né, esse ufonismo perambucano, o patriotismo italiano fascista, essa presença da imprensa celebrando tudo isso e que desaparece. A partir da década de 30, não tem mais registros de nenhum tipo, tem registros da família deles, assim, dos Falangula, mas não tem mais nenhum tipo de registro de manifestação política desses italianos, a partir de 30 e poucos, senão você não vê mais nenhum tipo de celebração nesse sentido. É isso, na verdade, essa minha pesquisa, eu comecei a me dar conta, só para finalizar, eu comecei a me dar conta que existe um enorme material ainda não explorado, apesar de já existir uma certa historiografia do cinema pernambucano, eu fico até pensando em outros períodos históricos também que é possível se mergulhar a partir justamente desses encontros com material, com fontes diretas, que eu acho que por muito tempo foram deixadas de lado até talvez pela dificuldade mesmo de conseguir fazer um grande apanhado desse material. material.